Duodécimo. É uma palavra estranha que, se vocês nunca ouviram, vocês certamente vão ouvir ao longo das próximas semanas aqui no Rio Grande do Sul. Ela se refere à parcela de um dozeavos do orçamento que cada poder recebe mensalmente. A atual regra de distribuição do orçamento para poderes e órgãos com autonomia orçamentária financeira, ela é estabelecida a partir do recurso que é orçado a partir da lei orçamentária anual aprovada no ano anterior. Em meio a uma crise como essa que está acontecendo, onde há uma quase total paralisação da atividade econômica, a previsão só para abril é de uma redução de mais de 700 milhões de reais na arrecadação em relação àquilo que havia sido projetado na lei orçamentária anual. Isso, na prática, pode significar a paralisação de serviços públicos e parcelamentos ainda mais dramáticos dos salários dos servidores do Poder Executivo, dos servidores da saúde, da segurança, da educação e por aí vai. Não é uma realidade do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa. E isso se deve justamente por causa da regra do Duodécimo. Eu e um grupo de deputados que fazem parte da Frente Parlamentar de Combate aos Privilegios propusemos ao governador do Estado que ele modifique essa regra. Algo que já foi tentado, aliás, durante o governo anterior, em 2016. A mudança que nós defendemos que seja realizada, portanto, é que a distribuição de recursos para órgãos e poderes seja a partir do que é efetivamente arrecadado, daquilo que o governo consegue obter de receita, e não daquilo que é orçado. Porque senão a gente fica sujeito a situações como a que o Rio Grande do Sul tem enfrentado há cinco anos, onde os servidores que ganham, na média, os salários mais baixos têm seus salários parcelados e aqueles que ganham os salários mais altos recebem dia. Isso não é justo nem com os servidores e nem com a população em geral, que é a usuária direta desses serviços que acabam sendo precarizados por essa circunstância. É importantíssimo que o governador Eduardo Leite envie à Assembleia Legislativa uma nova PEC do Duodécimo. É importante entender que a PEC do Duodécimo foi rejeitada em 2016 porque ela contraria interesses poderosíssimos das corporações da elite do funcionalismo público. Então é importante que vocês, que estão em casa, pagando a conta da irresponsabilidade fiscal no nosso Estado, nos ajudem nessa. Por isso é importantíssimo que essa mensagem chegue o mais longe possível para que a gente possa convencer o governador a enfrentar essa briga não por ele, pelo mandato dele, pelo futuro político dele, mas pelo futuro do nosso Estado e pelo presente da prestação de serviços públicos daqui e da dignidade dos servidores que prestam serviços dos mais básicos no dia a dia. Se tu quiser receber esse vídeo no teu WhatsApp, manda uma mensagem para esse número aqui com a palavra Duodécimo. Valeu!